Eu esqueci onde é o freio Nossa, ela freio agora, quase capotou Que loucura Mano, eu adoro a natureza Que maravilha Ali tem uma poça d'água Meu Deus do céu Ajuda a se divertir, né? Ela vai cair, brother Se cair, cai todo mundo junto Eu também solto freio? Tem um monte de teia de aranha Foca a cabeça, foca! Bora, selva! Olha a mão aí, bro! Olha que da hora! Tá filmando? Olha que lugar Olha a lambinha Será que eu vou? Vem um pouquinho mais perto Vou colocar a perna aqui que não tá dando não, cara Nossa, a gente veio por aqui A perna tá queimando, mano Olha o espinho aí, cuidado Engoliu o bichinho aí Tô com medo já É que a gente tá em floresta mesmo, olha Ô, bro, ele vai morrer, bro! O que que ele foi fazer? Ah, eu tô... Eu acho que... Sei lá Vai, boa! Bora, bora! Ai, mundusão! Ele tá ficando só filmado Eu tô amando esses mapos Boa, 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 boa! A azul enroscou, olha lá, ó Eita, pê! Ô, bro, esse aqui não tem freio! Tá ruim de carrinho, tá não? Não tem freio isso aqui, mano? A Julia vai guinchar agora Aí a lama aí, ó É cachorro louco, hein? Ela tá filmando um oi pra Globo ali, Maria Log do Vagnão Log do Vagnão E esse foi o nosso rolê de hoje Eu quero vir de novo já Fala, pessoal, tranquilo Tamo indo fazer um rolê de quadriciclo Na verdade é um rally lá em Joaquim Gítio Tá eu e minha gata aqui, ó É nóis! Tamo aqui na Lix da Cunha Samuel ali na frente, meu cunhado Ele que foi o mentor dessa ideia aí, ó Irmã tá ali também Tamo indo, tamo indo, tamo indo Daqui a pouco a gente chega lá Eu vou filmar tudo pra gente ver Falou! Já chegamos, hein, Joaquim Gítio Chegamos! Segura, segura, segura Tá falando que não tá gravando nada Tá gravando aí, ó Fala um oi ali pro final Oi! Quem é você? Não sei Oi, galera Primeiro dia da nossa aventura aqui Nós estamos aqui no parque Freio aqui Acelerador A gente vai sempre andar devagar Você sempre vai me copiar Você sempre vai me copiar Faça igual Você vai bem atrás de mim Fechou O acelerador No toquinho não Você vai manter uma aceleração dele constante Mínima Não deixa que não ficar quebrando assim não Na descida Estica o braço Deixa o guidão bem firme Fechou Vai andar sempre perto Se der uma encostadinha de leve Tá perto Por isso que tem que ser perto Se você tiver rápido E eu parar Vai dar uma facetada forte Entendi Os dois Vai usar o contrapeso Em algumas partes Que eu falava Vai ser sempre contra a curva E contra o buraco Vamos tentar fazer o melhor Vai dar uma volta no terreno Pra sentir o quadriciclo Sozinho? Viu? Esse aqui é o que? Esse aí é o freio Mas não precisa usar Fechou Vai lá Bora Você viu? Deu uma dura em mim já Nossa Nossa Essa cor Fica a hora Opa Olha a lama Sujou Mano O ruim é o que? Eu acho que eu não ia conseguir Dirigir isso não Se você quiser frear Você vai no Aqui ó Embaixo Só que aqui não funciona Dá mais uma volta Para antes Olha o Samuel lá O bicho vai O complicado aqui É o freio Olha esse freio Não tá bom não Caramba mano Olha Tô freando no último Ele não freia na hora não Vamos ver se o freio de trás Funciona Não funciona Eu esqueci onde é o freio Mas se bater de levinho Não tem importância Bati ali no carrinho dele Você viu Olha ela lá atrás Mano Para você que anda de moto Vai ser difícil aqui Porque o controle aqui é diferente Pô Deveria ser igual motos aqui Mano Tudo bem Olha minha irmã aí O cara vai de lado O cara vai de lado Deu uma fumada no C Isso aí aconteceu Tá loucão esse cara O que ele falou Que não dá para andar A gente está aqui há 8 minutos Ó Eu tenho que lembrar Onde é o freio Que é diferente de moto Essa parada aqui O freio é a embreagem Na moto aqui Errou Mano Mano Tem casa aqui Olha Freio é a embreagem Na verdade Não é a embreagem Aqui Opa Na verdade O freio Brother É o freio Da moto Realmente Olha para frente Nossa Ela freou agora Quase capotou Porque você parou E ela parou Não Eu estou viajando Eu viajei O freio realmente É o freio Da moto mesmo Só que eu Quando eu vou frear Na moto Eu freio com o pé Aqui Entendeu Cara Que medo Eu tinha que acelerar Posso ligar ele Eu ligo É que eu esqueci de acelerar bem Aqui Morreu Morreu Acho que ele enganou Pô Né Já está lá Uma para cima Ah vai Vai Você quer vir aqui bro Que sabe Tem que virar Virar ele bro Vamos virar para lá Aí ele bate ali Entendeu Brother Ela vai cair aqui Ela vai cair brother Ela vai cair brother Mano Que loucura Mano Eu estou com medo bro Está doido Tem um pedaço ali Não vai Agora sim Vai Não vi esse precipício aqui Está doido Fechou Eu acho que ele até vai pegar Aqui em gasopor de novo Tem um espinho aqui Nossa Morreu Nada né Aí ele está voltando É galera Meu quadriciclo Morreu ali Está me guinchando Para eu pegar outro lá Ele falou que eu sou o segundo ali O segundo carrinho Que dá pau ali E aí a gente está indo lá Pegou outro carrinho É o que aconteceu na verdade É que eu Eu não acelerei bem ali Na subida E aí ele morreu Aí ele até conseguiu voltar Porque aí engasopou de vez E não deu Cara Que lugar gostoso Eu Mano Eu adoro natureza Adoro Adoro Já fiz um passeio desse aqui Lá em Natal Há uns anos atrás Com a minha esposa Julia E eu lembro que foi Divertido também Nas dunas lá Isso aí galera Voltamos daqui a pouco Vamos colocar ele lá Bicho pesado Tem uma subida aqui Caralho Tem uma subidinha aqui Fungida Olha o que é isso Brother Que maravilha Um lugar como esse Voltamos daqui a pouco Tá gravando Tá gravando Tá piscando Um ledzinho vermelho Não Tem nada a piscar Não tá gravando nada Então deixa eu Na descida Bora Peguei outro caminhão Aqui cara Tem que lembrar do freio Brother Do freio Quase que ele bate ali Tamo de volta Vocês vão na frente Porque aí eu filme Entendeu Eles vão na frente Tá eu vou atrás Pra filmar Pode ser então Fechou Tá quente aí Agora vai dar certo Agora vai dar certo Deu um estouro Fazer um tiro Eu tenho que mentalizar Cara Que o freio é aqui Freio é aqui Vai tirar foto Olha lá o rei lá Tô com medo Cuidado aí ó Cuidado Faz igual ele faz Ele tá falando Tá Tá Vixe A moça caiu aqui Uma moça caiu hoje Ela tava sozinha no triciclo E mulher acho que não tem muita manha Ainda mais que não pilota a moto Aí fica um pouco mais difícil A minha dificuldade aqui é o freio Só isso Porque eu costumo frear Com freio de trás Coloca o peso pra cá Amor Isso Ali tem uma poça d'água Nossa Batei um galho aqui na minha mão Meu Deus do céu Ela tá fechada aqui O instrutor tem que olhar toda hora pra trás Pra ver se tá tudo bem Se tá fazendo certinho A gente tá se divertindo aqui ó Que é perigoso também ó Vamos jogar o corpo pra lá Tem uma cobra aqui Passar uma cobra Encosta aí Encosta aqui Se cair Cai todo mundo junto Eu também solto o freio? Eu também Olha bro Ele tem experiência Eu sei que tem Meu Deus Ele tá querendo virar pro outro lado Passa com a cabeça abaixo Tem um monte de teia de aranha Bora Vai 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha essa subida. Que é a subidona, hein? Você gosta, né? De aventura. O quadriciclo é forte, hein? Olha lá, ele fazendo graça. Que seja rápido que eu tô fritando aqui nesse sol. Olha lá, ele falou pra ela, cara de brava, hein? Tira com o meu também depois, bro. Pra todo mundo junto, né? É, pode ser. Todo mundo junto. É, vão de pé, amor. A perna tá esquentando, né? Tá, pra caralho. Valeu, bro. Olha aqui você. Deixa eu tirar uma deles assim. Aí, ó. Legal, né? Show. Olha ali que da hora. Olha ali o mato lá, cara. Que louco. Tá filmando? Viu? Tava gravando. Tá. E aí nós vai. Mano, uma coisa que pega aqui é o quê? Esquenta aqui a batata da perna. Fica santo. Olha que lugar. Maravilhoso. Filma deitado depois. Na próxima vez a gente sobe a pôr. Fechou? Sim, mesmo. Olha. Ah, minha irmã. Aqui uma descida. Uma ladeirinha. Agora a gente tá colado aqui no... No quadriciclo do cachorro louco. Nossa, olha aqui. Olha aqui. Aqui. Olha aqui. Nossa, a minha batata tá assando, amor Ó, Clara Vamos com o capacete Vamos com o capacete da Clara Aí, erga a viseira da Manu Estamos tirando as fotos agora aqui Pra registrar esse momento Nossa, mas já vai voltar, é isso, né? É isso Só? Bora naquela subida lá, bro Criança da Manu É Bati ali no carrinho dele, você viu? Eu tô suando, mano Suando, a minha camisa tá preta Uhul Rock'n'roll Olha aí, que bonito, brother Esse freio dele não tá bom não, cara Esse freio meu aqui Olha a lambinha Olha a lambinha Estamos voltando agora, pessoal Estamos voltando agora, pessoal A Clara não segura a porta Eu quero vir de novo já É, gostou, amor? Gostou Mas você não quer pilotar? Será? Será que dá certo? Eu vou se dá certo Será que eu vou? Acho que eu vou, hein? Ô, brother Ela vai dirigir um pouquinho Quer esperar chegar no reto? Vamos, vamos Uma aventureira ali, ó Bichinha que gosta de aventura É um pneu pegando no outro, eu acho Ou não Ainda bem que eu não vi Ainda bem que eu não vi Vem um pouquinho mais perto Colocar a perna aqui que não tá dando não, cara O bagulho é muito quente, mano Ó, mentaliza, amor O freio é esse E o acelerador é esse, só Aqui, ó Caiu a peça de alguma coisa, ele falou Não cair no celular, tá bom, né, amor? É Nossa, a gente veio por aqui? Não, né? A perna tá queimando Coloca lá em cima aqui, sua boba Tá, ó o espinho aí, cuidado Oh, meu Deus Aqui, ó, amor, ó, tá vendo, ó E outra coisa, não vai dando um toquinho Você vai ficar sempre pressionado Tem que segurar no freio, senão ele morre? Não Tem embreagem, né? Não, não tem embreagem Na verdade deve ter, mas não vai usar Aqui, a embreagem aqui, ó, do outro lado Engoliu o bichinho aí Ai, caramba Ele engoliu uma aranha, parece Do quê? Ah, dirigir? Aranha Não 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 tô com sorte Vai Valeu É que a gente tá em floresta mesmo, olha Ô, Bruno, ele vai morrer, Bruno Aí, ó, ele morreu O que que ele foi fazer? Não sei não Ah, minha moto tá zicada, mano Ah, eu tô... Eu acho que, sei lá Tá muito devagar, sabe? Baixa duas marchas, até aparecer o verde Tem que acelerar? Deixa eu parar de acelerar Ele vai morrer de novo, Bruno Bora Não apaixona não Hã? Não apaixona Vai, pôr Vai Tem que manda aí, filhão De boa, bro Hoje Apaixona Somos homens, caralho Apaixona Bora, bora Vai Aê, pôr Ai, bundão Ué, por que que tá acelerando assim? Entendi, não Vai da sua vez, hein? Será que é? Já, acho que não, né? Ô, bro, quando que ela vai... Agora é subida Tem que manter a superação A gente vai pegar o hatch Fechou Tô com medo dela morrer de novo, hein, bro Ó, você que vai engatar Segura no freio Vai dar o tranco Pra cima Deixa eu passar Tem que manter a aceleração Duas pra cima Uma de cada vez Beleza? Mais de uma vez? Não, uma de cada vez Primeiro a gente vai Ele pula Ai, morreu Morreu Vai morrer Ele tá zicado, esse carrinho Ele tá zicado Peraí Sobe vocês dois aqui Sobe lá Sobe, a gente já trocou três vezes Ai, ai Vai passar com três aqui? Orra Passa até com seis pessoas Ó, eu vou ali um pouquinho do ladinho Ele é super gente boa, né? Ele é, cara Você viu? O carrinho tá zicado Eu não tenho culpa Deixa eu ajudar ele, amor Peraí Boa, boa, boa Pra cima Ah, a sua enroscou Lá, ó Peraí Fala pra ela esperar Já tá engatado Você mudou? Não Não tá engatado não Ah, tá sim Tá engatado Eita, pega Olha lá, cara Olha lá, olha lá Olha o Samuel Nossa, eu filmei azul Que carinho Que da hora Da hora Eu não vou precisar subir marcha não, né? Ah, a sua enroscou Música Ô Bruno, você que não tem freio? Ei, despeço. 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 Pode empurrar ele. Ah, agora foi. Hã? Tá bom, tá bom. Ah, empurrar você? Empurrar você? Agora, agora não. Tá. Quer que cola ou não? Não né? Não, agora sim. Esse aqui é forte, esse aqui. É que o carrinho dele parece que parou, viu? Tá ruim esse carrinho, tá não? Oi? Tá zoado esse carrinho, tá não? Por quê? Ah, tá pegando. E aí? Estamos chegando já, graças a Deus. Isso aí. Ah, o dele parou de pegar, não. Parou não. Ó, durou o freio hein, bro? Não tem freio isso aqui, mano? Tem que combinar umas 10 vezes, mas não vai ficar 10. Tá. Não tem freio não, meu amigo. Agora sua perninha vai esquentar, agora vai esquentar. Freio e acelerador. Freio aqui também, ó. Tô com medo. É, aqui ó. Me ajuda, tá? Deixa eu tentar. Foi? Ô bro, peraí, ó. Quando ele para aqui, ó, tá vendo? É que é aqui, ó. Aqui você puxa. É. Entendeu? Você deixa ele dar esse soco e depois você puxa de novo. Quer dizer, eu acho que é assim, né? Não é. Deixa eu, deixa eu uma vez, peraí. Vai, essa coisa lá. Porra. Devagarinho, na moralzinha. Eu não sei. Morreu de novo. Morreu. Agora vamos só no freio. Não confia nesse freio não, cara. Não dá pra confiar. Pronto, vai indo. Não acelera não. Acelera um pouquinho, vai. Freia pra ver, freia. Pode acelerar. Aí depois você freia, né? Acelera um pouquinho. É, aqui não precisa que é descida. Dá uma aceleradinha. Deixa eu ajudar ele. Vai lá. Ele trava bem ali, cara. Eu tô pegando. Tô pegando o jeito. Será que não vai desamarrar? É, rapaziada. Ó o tiozão loucão aí, ó. Vai lá. Queima. Vai. A Julia vai guinchar agora. Tá pesado. Tá pesado. Canto da direita, aqui ó. Pra não atrapalhar os pedestres. Pessoal, se vocês quiserem fazer esse rolê aqui de quadriciclo, é bom vim com uma roupa... Tá falando alguma coisa aí. Abre bem a curva. Vocês venham com calça preta, com uma roupa assim que abre um pouquinho e fecha. Isso. Vira tudo. Vira tudo. Isso. Nossa, não faz. Isso. Porque olha como suja aí, ó. Eu vi um vídeo lá no YouTube de um cara... Esquerda. Esquerda. Lá onde a gente foi? Pode parar aqui, amor. Tá parando. Acelera. Acelera, vai. Acelera, pode acelerar. Pode ir, pode ir, pode ir. Tá bom, tá bom aqui. Aí a lama aí, ó. E esse foi o nosso rolê de hoje. Olha a situação aí, ó. Olha aí, ó. Coloquei meu tempo, disse que eu amo. De paixão. Show, bro. Como é que é o seu nome? Vinícius. Você é cachorro louco, hein? Da hora, mano. Aqui? Do quê? Ah, você faz entrega de APP? Ah, você é fixo no lugar. Pode crer. Eu sou nuvem do Live Food. Não. Ah, então você, ixi. Domina o bagulho. E eu queria dar uma aceleradinha a mais, sabe? É. Com a decicleta, a gente não corre, né? Não tem instabilidade. Mas curti pra caramba, ó. Da hora. E esse, amor, o que você achou do rolê? Nossa, que legal, cara. Gostou? Aventura? É a aventura. Dá pra ter uma vez que parece que vai tombar. E você, amor? O que você achou? Gostei. Como assim? Nossa, é bem... É meio assim, meio duro, né? É fácil gostar. E você, Zuena? Você viria outra vez, ou não? Eu quero. Gostou? Eu quero. Gostou? É, né? E vocês gostaram? Sim, eu quero ir de novo. Você quer ir de novo? Aventura total? É. Legal. Super legal. É um passeio muito legal. Agora que eu descobri que ele tá filmando um oi pra Globo ali, Mariana. Pra Globo. Dá um oi pra Globo aí, Júlia. É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Tem dicas de passeio aí, Júlia? Fala aí. A gente falou bastante. Falou tudo. Vamos ficando por aqui, então. Cobras? Cobras? As cobras que a gente tem que parar pra ele matar. Você viu que ele tava até com o alicate, né? É. Deixa lá do cabelo. Nossa, é muito legal. Gostei. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, então. Para cá. Deixa o like. Se inscreva no canal. Qual o meu nome do canal? Última dica. Blog do Vagnão. Blog? Blog do Vagnão. Fala você. Blog do Vagnão. Blog do Vagnão. Blog do Vagnão. Blog do Vagnão. Gente. Vamos lá. Finalizamos aqui o nosso passeio, né amor? Estamos indo pra casa agora? Não. A gente vai comer agora. Vamos comer um bagulho aqui. A gente tá de fome. É isso. Tem uma saída, ó. Meu cunhado foi lá perguntar quanto que tá a refeição ali. Porque pela casa do lugar, né? Porque é muito caro, entendeu? Muito caro. Uns 150 reais, 200 reais num pratinho. Ai! 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 Ai, ai!